Alô turma! Trieletro chegou! Obrigada, um beijo enorme para os fãs que estão mandando vídeos, vocês que fizeram aquele twittasso ontem, fantástico! Combinei com vocês, que ia conversar com vocês hoje, tô super feliz, tô vendo as reações, gente do mundo inteiro, olá Espanha, olá Uruguai, Argentina, México, Nicarágua, os amigos, os fãs de todos os sítios de Latinoamérica. Leia Cerezo, querida, foi um prazer lhe ver, temos que nos encontrar mais, né? A Casa Ponte foi genial, beijo, Bruno, Shalom, Celinha, Roger Cedro, Ilderson, e aí estão animados para o Carnaval, Luiz Miranda, meu amor, você é extraordinário, Plutão já foi planeta, os meninos, que legal, Cássia, tá vendo meninos? Eu fazendo o norte-nordeste, né? Um pouco de frevo, trechos, Felipe, Pedro, fazendo música norte-nordestina, né? Vamos sim, Leia. A gente trocou contato, agora vamos ficar mais próximos, estou lhe esperando em Portugal, a turma de Portugal. Ouvi o dia inteiro o treletro, né? Parece que antecipa um pouco verão, né? Não, gente, é uma loucura. Um beijo de Brasília, que legal, Amaro Banzeiro, turma de Brasília. The Voice Portugal, yes! Como vão os meninos aí, arrasando, como sempre? Tássia, Grêmio, Cadelusa, Márcio, Cantalice, Gibson, ela, Plutão já foi planeta, nordeste, é isso aí, meninos. Como é que vai esse rock de vocês? Eu acompanho vocês pela rede, hoje, tô na torcida, sempre, Augusto, um beijo, Pathy, Sofia, minha bonequinha, Bruna e aí, o Carnaval, você, né? A gente acabou de postar você em Tel Aviv, que loucura, Vitória, Charles, querido, lá, um beijo pra turma de Minas Gerais, Regina, Fiton, Gus Luz, Suzana, é, tenho que ir pra Portugal agora, né? Voltar. Juazeiro, é, vou fazer barreira no Carnaval. Eu não consegui ler a frase dos meninos do Plutão. Léo Martins, WB, Sousas, Jonatas, José Bispo, um beijo, São Sebastião do Passez, que legal, a turma do interior. Simone, querida, a listana da turma lá do, do meu fã-clube, Mulher de Outro Planeta, legal, adoro vocês, Cássia, Joelma, Ed Lima, vocês viram também o samba pro presidente, quem aí curtiu? Eu quero samba novo, samba diferente, Aracaju, beijo, Irlanda, hi, olha, Marta, lindona, beijo, obrigada, sou eu, né? Manda beijo pra eu, Clides da Cunha, isso? Brasília, de novo, Camarçari, Carnatal, a gente tá aí, né? Levando o show, Camarão da Rainha, gostaram da ideia do ET, Gabi, Viela, Lari, a Fortaleza, a Ezra, Wesley, Léo, beijo, querido. Nando, obrigada pelos comentários, vocês sempre participando de tudo, o tuitasso ontem foi um sucesso enorme, hein? Bagunção Coreto, a Pabllo, querida, que é minha amiga, querida, que eu trouxe pro carnaval, a Pabllo Vittar, veio, apareceu ontem na novela, né? Também foi uma maravilha. Elendex, Jale, Antônio, Dayana, Daniela, Sincera, Banzeira Hino, quem já aprendeu, já vi que vocês estão cantando de ato, teve gente que não dormiu, né? Por causa do negócio do tweet, do tuitasso, eu vi. E as pessoas lá de Portugal, também já é bem tarde, né? Queria entrar um pouco mais cedo, mas estou enlouquecida com esse lançamento, Letícia, Natália, Mila, Wesley, que voltou, Cris. Beijo do Rio Grande do Norte, beijo enorme, meus fãs queridos do Rio Grande do Norte. Camarote da Rainha Natal, a gente tem que fazer, né? Tem que fazer aqui em Salvador, tem que fazer no Brasil todo. Na verdade, essa virou uma festa pra cantar todos os sucessos. Com essa situação do Brasil, a gente gosta, né? Gosta de músicas que nos tragam esperança, força. Ai, Giovana. Vamos mandar... Ah, você tá mandando um beijo pra Giovana. Beijo. São Paulo! A Espaço, Daniela Mercury, Malu e Daniela, meus fã-clubes, os fã-clubes meus de Malu, tão carinhosos, tão... Tão gaicearense, Mercury, aí, ó. Tão cúmplices de tudo, né? Adoro. Vanda, eu sim, Antônio, Jeff, Reni Souza. Pois é, tô aqui na expectativa. Foram muitos dias de produção, né? Parece sempre... São tantos dias de produção. Um beijo pra São Paulo. Nicaragua, querida! Halei contigo, escrevi em espanhol para compreender. É interessante porque hablo... Usamos os nomes, banzeiro. Ninguém compreende fora do país que fala espanhol. Não importa. Não precisa compreender. Solamente bailar, escutar. Dona Onete é genial, né? Gabriela, Live Vida, Bruninho. Música tem uma... Há uma comunicación que es... Alex, Susana... Que es... Canta pra gente. Ó, mulher de outro planeta. O que? Te mete, te joga. E vem, 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 vem com a gente. Tomar banho de chuva. Tomar banho de cheiro, brigar. Depois se jogar no banzeiro. E atuando de Pernambuco. Vocês viram, Dona Onete me disse que tem uma influência muito grande de Pernambuco. E aí um pedacinho, um trecho da música é frevo, né? É uma mistura de carimbó, galope, frevo. O samba é a primeira vez que eu faço um pagode, né? Beijo, Michele, Afonso, Ifa. Lembra que eu tenho os nomes? Uruguai. Olá, Uruguai. Que tal? Obrigada, obrigada, obrigada. Banzeiro, um tio de sucesso. É uma delícia, né? Essa abstração, esse inocense. Às vezes é tão bom a gente estar numa torre de Babel. Numa torre de Babel que às vezes a gente não se entende por palavras. Tem que se entender por melodias, por canções, né? Alejandra. Isso, do Nicarágua. Bessas, querida. Tomar banho de cheiro. Vitória, Lindarte, Rodrigo, Samanta, Sheila, Simone. E aí, como é que tá aí em São Paulo? Esquentou aí o clima? Aqui choveu pra abençoar. Hoje é dia de Oxalufano, Gantuá. Oxalá velho. Porto, Portugal. Eu adoro os orixás, vocês sabem, né? Então, hoje foi dia de bênção. Foi. Tô inovando do jeito que posso, né? Sempre, né? Inquieta. Venezuela! Beijo, queridos. Beijos a todos os amigos de Venezuela. Estão em um momento tão difícil. Beijo na política do país e na organização, né? Os caminhos. Beijos para todos. Crocodilo, sim. Vou sair domingo e segunda com o crocodilo em Salvador. Com certeza volto pro Carnaval de São Paulo. São Paulo tá com tempo doido. Mas eu vou aí no Carnaval, sem dúvida. A gente precisa de fé, né? Esperança. A gente precisa acreditar em nós. Alejandra Bessas, uma vez mais. Tereza. Rio Grande do Sul. Ontem eu cantei para os desembargadores. Cantei para o pessoal dos tribunais regionais eleitorais. E mandei beijo para o Brasil inteiro. Felipe, Miranda, Thaís, Edson. Eu disse que choveu. Até postei hoje, não foi? Porque emocionada. Porque é banho de chuva, né? Água de chuva é banho de cheiro. Lembrei de minhas músicas, meus frevos, né? Água, água, água. Tem que ir para o Rio Grande do Sul. Tenho, tô devendo. Devo, não nego, Sorocaba, interior de São Paulo. Eu tô indo para fazer o show do Voz Violão. Daqui a pouco eu vou anunciar. E também tenho o show no dia 21 aí em São Paulo. Carlos Carvalho, obrigada. Réveillon, vou fazer o primeiro do ano de Salvador. A princípio nós estamos com a definição do Réveillon. Ali Gomes, Danilo. Obrigada, obrigada. Me vesti de branco hoje para ter energia mais positiva. Guzmão, Tiala Denisa, fofa. O que foi essa carinha assim? Thale, Mirna. Um beijo para a Venezuela mais uma vez. Berto, Mari, Margarida. Vou ajeitar aí em Portugal, com certeza. Vocês participando comigo aqui e no Instagram e no Twitter e na fanpage. É tão bom me sentir acompanhada por vocês. Teté, Nando, Roberta, Cássia, sempre participando de tudo. Leandro, Ediane, Jperneto. Ah, que bom que você baixou Jerônimo, Cássia, Gefel. Aí fico aqui, né, lendo os nomes Ana Maria para vocês. Para agradecer esse carinho todo, essa participação comigo. Uma vontade, né, de vocês falarem daí mesmo. É, agito. Energia que não falta. Já estou na pilha para o carnaval. O clipe está genial, gente. Estrela do Amar. O clipe vem logo, logo. Né? E aí a gente... Um beijo, Bauru. Gostaram das palavras, né? Lá vem o pom-pom-pom, trazendo o nosso cheiro do interior. Monstra. É isso? Monstra. Débora. Dani, Dani e Malu, fã-clube. Mirna. Rodrigues. A turma que participou aqui da bateca. Maravilhosos. Bailarinos geniais que vocês vão ver do clipe. A gente dançou muito. As cenas estão lindas. Os lugares são bárbaros. Ana Maria, Tatai, Rafael, Lusa, Dundu, Carvajal. Obrigada. Samanta, Nani, Adineia, sempre carinhosa. Sempre participando no Twitter. Leiri. É isso? Searense, Merco, Manzeireinho. Murilo. E aí, já saíram do trabalho. Rio de Janeiro. Pois é, Rio de Janeiro. A gente tem que fazer um camarada rainha. É um show, inclusive, né? Que eu não levei ainda pro Rio de Janeiro. Tava lá vendo pro Vivo Rio. Tentando ver um lugar, combinar as datas pra fazer a festa. Pra ir numa época boa. O Rio... Eu fiz uma homenagem especial. Cantando Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa, você viu? Com funk. Especialmente pra vocês. Gravei no Instagram. Fiz no Instagram. Obrigada. Outro beijo pra Portugal. Felipe de Felipe. Ricardo. Que bom que vocês gostaram. Miranda, que tão aqui comigo. Quem é músico? Zileida. Ah, ça va, Fran? Ça va? Beijo, bijo, bijo. Para os franceses. Super. Merci. Merci, merci. C'est um prazer D'être ici avec vous, France. Eu l'as todos. Hi. Hi, everyone in the world. You know? Let's... Let's celebrate our lives. With... With music. Um beijo in the world. Ah, vocês já viram o programa com Tata Werneck, gente? É genial. Eu nunca ri tanto da minha vida. Foi incrível. Ela é muito inteligente, né? Você já sabia, eu também já sabia, mas... Quando a gente se encontra, fica mais incrível. Afonso, foi uma mágica, uma química fantástica. E com a Pablo, que é uma querida amiga, né? Uma pessoa genial, inteligentíssima também, super safa. Espanha, besos. Maluy Daniela de Espanha, el fan club. Fan club de Espanha. Pedro, Márcio, Peter, Gérfesson. France, Afonso, Zavalini, Renan, Renan, Victor Mercuriano. Ah, hi, Germany. Cearice, Thelma Franco, Chico Neto. Um beijo, obrigada. Um beijo. Liliane, hoje vocês curtiram também A Letra Bem Dodô, que é do Lucas Santana. Lucas, que é autor também de Domingo no Candial. Alguns talvez não conheçam. Domingo no Candial, que é do disco de 95, né? Música de Rua, que é um disco muito avançado. É um disco muito cheio de elementos muito contemporâneos, né? Quando a gente faz algo muito particular, singular, obrigada. Não... As músicas ficam atemporais, né? Então, assim... Alberlânia, Nando, Lerí, Liliana, querida. Beijo, Liliana Lima, também de Rio das Ostras, lugar lindo. Rosemiro, Flávio, Ana Maria, Alejandra, certo? Está compreendendo todo. Banzeiro, banzeiro. Baila, baila, canta comigo. Ela que estava tentando compreender a música em português. Mas não compreendemos também todos os sítios do Brasil. São palavras específicas do norte do Brasil. Beijo, Daniela Sincera, Rick Leão. É legal, né? Essa coisa de ver poucas músicas, né? Desse ET tropical. Porque... Love, Dani Malu Loves, os fã clubes todos. Dani Malu Loves, isso. Heitor, Júlia, Juliana, Sofia, Tavares. Oi, Déa! André Ponguele, eu li o que você escreveu. Cassiano, Sofia. Ah, o programa está incrível. Que massa, você é genial. Canta lindamente, Sofia. Arrase, cada dia cantando mais linda. Aline, Liliana. Obrigada, Liliana, sempre. Ivan Carvalho também. Liliana sempre escrevendo coisas lindas. Lá, Sofia, lá de Portugal. Vanessa, Nando, Sangalo, um beijo. Turma de Betinha. Claudinha, turma de Claudinha. Minhas queridas amigas. Estamos juntas, né? Na verdade, a gente ama esse lugar. A gente ama o Brasil. A gente canta as músicas que a gente realmente acha que nos celebram. Tatiana, beijo, Déa de novo, Cássia, Roberta, Cássia, sempre escrevendo coisas. E é sua filha, Roberta, que é sua sobrinha, que sempre aparece nos vídeos, fofa, com os óculos coloridos. Ana Maria, Paula, Amanda, Panda, Tatiana, Vini Carvalho, Brigada, Fernanda, Malu. Malu, Malu tá louca lá, arrumando as coisas, as surpresas dos próximos dias. É muita coisa. A gente ainda tá aprovando o finalzinho do clipe, que na verdade já tá prontíssimo, mas tá refinando, assim, cada detalhe. A Ju Bacelar, né? O Ju Bacelar, na verdade, o diretor que dirigiu o clipe e toda a equipe. A gente vai revelar cada detalhe pra vocês. Já estamos mostrando os making of. Vocês gostaram dos making of? Jefferson, Cleide, Daniela. Vocês viram quantas pessoas participaram? Chico Neto, Nick, Chico... Quantas pessoas participaram do videoclipe? Mais de 100 pessoas. Eu fiz as coreografias, figurinos, direção de arte. Adoro como eu faço carnaval. Boa noite, boa noite, Marcito, Berto. Como eu faço os carnavales, como eu faço nos shows, faço as direções. É uma das coisas que eu mais gosto, é de criar os conceitos pra tudo. Malu, entra aí! Aí, um beijo de novo, Loves, Lugiliana, Guto, Samanta, um ET. Vocês gostaram, né? Desse negócio. Eu fiquei pensando, três, ET. Vocês sabem? Trio elétrico. Eclético. Quando eu gravei Estranhos e Terrestres, a ideia é falar da arte, falar de quem vive em outra dimensão, percebendo o mundo, o comportamento e tudo. Mônica, Rick, Leandro, Nena. E aí, eu não resisti a chamar. Júnia! Silva! Dinho! Tá dando aula? Que legal! Manda um beijo pras crianças. Olá, turma de Júnia aí. Que legal. A criançada que sempre manda beijo pra mim. Amor, que bom que você apareceu. Malu tá na área. Ojalá tenerte. Ah, Malu, tá vendo? O fã-clube lá da Espanha, da Espanha. Amor, amor da minha vida. É tão gostoso trabalhar com Malu. É tão gostoso. Daqui a pouco, eu vou passear pela casa com vocês. Roberto, Grazi, Dinho. Malu, fofo, ela só manda escrito amor. Diga, amor. Fale alguma coisa aí. Tá todo mundo lendo. Você me ama, amor? Eu tô mentindo. Vocês viram a palestra que a gente fez na Casa Ponte? Forte, né? Ai, a gente não pode perder a indignação. Ao mesmo tempo, não pode perder a alegria. Ali, não pode perder a fé, não pode perder a esperança em nós. A gente tem que lutar junto. Quem vocês, que samba vocês elegeriam pra presidente? Um samba exaltação? Um pagode? Hein? Tá fugida da sua aula? Hoje você tem que dar aula com as músicas do ET, hein, Júnia? Adriana? Sim. Tânia? Suzana? Ai, um beijo enorme. Giovanni? Espaço, Daniela Mercury. Já notei. Eu não consegui falar tudo. Já tinha falado até. Roberto. Às vezes eu falo o mesmo nome, porque passa tão rápido que eu tô falando e não consigo ler o tempo inteiro. Vocês acham engraçado, né? É uma cilada isso aqui, não é não? Hein? É mais fácil ficar no palco que só eu, né? Só eu tô mandando lá música, música, música. Luísa, talento, grazi, Samanta, já falei algumas vezes, Tânia, Roberta, também já continuou, Érica. Paraná, alô, Paraná, Dinho. Obrigada, bailarina. Beijo que eu vejo. Malu, só ri, né? Você não quer vir aqui onde eu tô? Você não é banzeira? Vem, Malu, o ar da sua graça. De que é? Olha, você sabe que eu fui pequenininha dançar em Jiquié. As primeiras vezes que eu saí pra fazer teatro infantil, com 12 anos de idade, eu fui pra Jiquié. Pra Barreiras. Que agora eu vou fazer o Carnaval de Barreiras também. Além de fazer dois dias do crocodilo aqui em Salvador. Além de a gente fazer o camarote da rainha lá no Carnatal, Portugal. Lá perto, né? Na época do Carnatal e Natal. Riqui, você querido sempre. Júli, Cris, Alain, é lá amigo. Que bom, gostou de ser meu presidente, né? Você gosta desse discurso mais forte. Mayara, Camila, Eli, saudade de vocês. Ádria, Estrela do Mar, que lindo. Tá tão banzeiro. O que é banzeiro apaixonada por mim é? Eu devia me dar um banzeiro aqui na boca. Eu não entendi direito. Malu te ama mais que o que? Marcito, Lauri, Laucine, Nina, Anderson. Obrigada, Anderson. Azula. Adra Queiroz. Letícia. Solange. Camila. JP. Bela, Munique, de Michele. Uhul. Celebrando. Eletro bem dodô. Pois é. Tudo porcaria luxo. Eu não tenho dó. Vou de bono e de bobo. Vocês tinham que traduzir essa letra, né? Supero, trutupi. Voa pra namorar. Lois Lane. Joxalá. Ana Luísa Souza. Tem alguma Lois Lane aí? Antônio. As meninas que me disseram que vocês vão se encontrar. Algumas das minhas fofas. Vani, Cássia. Quando se encontraram do The Voice Kids Portugal, me avisem. Adoro ver o sucesso de vocês, o caminho de vocês. Ádria, Moana. Fico torcendo, feliz. Trieletro. Tá travando? Deve ser... Érica. Sua... Sua... Hamilton. Fortuna. Fernando. Nana, Melo, Vicente. Deve ser sua internet, porque aqui tá... Tamo andando. Cheio de coraçãozinho, subindo. Albertinho. Obrigado. Fabrícia. Paulo. Dum. Carvalho. Ah, é? Sou casada com a mulher linda. Que é malu. Outro dia eu tava dizendo... Itália, olá, que tal? Léo de Fortaleza. Obrigada, obrigada. Vamos fazer aniversário de casamento. Quatro anos juntas. Beijo, Márcio. As crianças estão lindas. Obrigada. Obrigada. As crianças estão... Bela. Acabou de passar por aqui. Lifa, a mãe de Nelo, a Giovanna, maravilhosa, lá em Curitiba, fazendo o seu trabalho com a companhia, com a sua companhia Broadway. Érica, Rodrigo, Nayara, fazendo seus musicais, a minha filha mais velha. O Gabriel, cantando, compondo. Sempre Amanda, Vanessa, mostra. E a Alice também adora música, adora arte, adora escrever, que em casa todo mundo é da área de humanas, né? Frisati. Oi! Ade, Ailde, espero que vocês recebam as minhas músicas com muito amor, né? São muitos dias de trabalho, são muitos meses de trabalho. Petrolina, Vanzero, já entrou nas rádios. E aí, vocês... Uruguai, Adri, Uruguai, beijos. Isso! Sueli, Sozinha, Alberto, Pamela. Amanda, Anitta, Roger, Oliveira. E aí, você saberá? A gente está falando isso. A gente está escrita nem Joa Lula. Eu acho que vocês têm pensado. Oi, gente! É que de vez em quando a minha internet muda de lugar, sai da internet de celular pra wi-fi da casa e de vez em quando aqui não pega bem onde eu tô, então eu não entendi que tava... aí fui ali e voltei, é quase um bicho, né? Hein? ABR, Brigadeiro, um beijo, mostra, brisa de novo, vem a Bela, vem a dar um alô pra todo mundo aqui, tô ao vivo falando com um monte de gente, senta aqui do meu lado, vem, vem a cá. Ela não gosta de câmera. Hein? Quem é a Luiz Lene? Vamos descobrir quem é a Luiz Lene de Oxalá. É um nome muito baiano, né? E vocês sabem o que é? Pemba? Pemba é um pó de pemba que se usa pra fazer limpeza de energia. Gominho! Arrasou! Que coisa mais deliciosa você! Que coisa mais deliciosa você cantando bozeiro! Um beijo enorme, amado! Fofo! Olha, quero você aqui comigo no carnaval, hein? Será? Será que a gente consegue que vocês venham um pouquinho me ver? Você que já saiu no Crocodilo, que adora, vem a cá me ver também. Você é meu convidado sempre, né? Mora no meu coração. Júlia Lima. Ai, você ficou louco com o banheiro, né? Aprendeu já a música toda, Gominho. Adri, vem Mateone, Ana Cleide, Marco Júlio, Isa Mis, Vitor. Um beijo. Buenos Aires, amigos da Argentina. Besos, besos, muitas besos. Sufotos, Heloísa. Que legal. Ah, Alberto, Alberto. Você quer banho de cheiro? Ah, que eu vou dar muito, muito, um monte de cheiro em você. Isa Mis, Goeveli. Gente, tem os nomes que são difíceis de ler nos perfis, né? Rick, Dani, Nana. Às vezes a gente inventa uns perfis com os nomes Tiaguito. Avante! Pois é, sou defensora dos direitos, das famílias, do amor, da liberdade, né? Das mulheres serem donas de si mesmas, dos seres humanos que são tão inteligentes, sensíveis, extraordinários, milagres que somos, né? Na gente ter autonomia sobre nós mesmos. Essas são conquistas tão importantes. Falou com o Malu, que vem pro banzeiro. Domingo, segundo, uau! Venha, venha, venha com sua turma. Vai ser uma loucura. Vai ser lindo o carnaval, né? A turma do Araqueto, meus amados do Araqueto. Ziriguidum, pirlim-pimpim, besitos, Rogério Oliveira, Ana Paula, Renata, Liliana, Felipe, Fábio. Pois é, quero você aqui, gominho no crocó, quero você na pipoca. Prepara sua fantasia, viu? Você sabe que é comigo, se fantasia pra ficar ainda dançando comigo de vez em quando lá em cima do trio. Eu sei que você prefere ficar dançando e dando beijo, né? Em outros lugares mais escondidinho, né, gominho? Henrique, Júnior, Vera. Bela, dá o ar da graça aqui pra mamãe. Dê um tchau aqui, pelo menos, lá. Passe aqui correndo, dá um beijo, tá? Vem, vem. Vem. Vem se jogar no banzeiro, banzeiro. Então chama a mamãe Malu lá embaixo, vá. Não. Aqui, essa é do contra, viu? Sete anos. Só faz o que quer. Me dá mole, nenhum. Tudo mulher forte, né? Todas empoderadas. Vocês viram ela dizendo que era maravilhosa, que era linda? MFDS Ferreira. Camila. Juli Lima. Josué. Braz. Eu quero um samba pra presidente. Um samba grandioso. Um samba valente. Um samba original. Um samba inteligente. Vitor. Márcio Vitor, do Pissirico, que fez comigo, que sempre faz, né? Que sempre faz, participa de meus discos. Esse feijão com arroz. Ele, GC aqui, ó. Daniela, ele fez a base comigo desse samba. E a Cosse, Simões, maravilhoso. A vizinha tá gritando aqui, vocês tão vendo? Ó, Bela, vem cá. Dá um alô. Viverteiro, solidário. Um beijo pra vocês, querido. Mexe, Adri, Queiroz, a turma do Carnaval. Lívia Diniz. Albertino. Murado, Liliana, de novo. Jeta Araújo. Irecê. Turma de Irecê. Suba aqui na cadeira. Só dê um alô, vá. Ana Cleide. Liliana. Dá um alô pras pessoas, menina. Dá boa noite. Só diga assim, boa noite. Boa noite. Não quer conversa. Malu tá rindo, né? Cadê? E aí, Lu, Pérola Canto Oficial. Quem vai passar o Carnaval comigo? Participar dos shows. Festival dia 21. E aí, Malu, fala com a turma aí, ó. Malu tá escrevendo pra vocês. Bela falou, boa noite. Festival pilantragem, dia 21, aí de outubro, em São Paulo. Vou cantar a banzeira ao vivo pela primeira vez. E vou ver se eu canto as outras também. Talvez eu consiga cantar mais. Cantar todas. Quem sabe? Vocês vão ter que ir pra saber, né? Cecília, o samba é delicioso pra lançar. Quem gosta de sambar? Quem gosta? Em tantas músicas, minhas tantos sambas. Eu amo samba. Samba me representa. Samba é minha oração. Eu já falei do samba de várias maneiras. Agora de uma maneira nova, né? No vídeo virtual, eu fiz. Jefferson, querido. Ah, você sempre participando de tudo, Jefferson. Um beijo enorme pra todos os meus amigos do sul do país. Rana, Cris, Stephanie. Tô emocionada hoje, sabia? Emocionada com vocês. Emocionada com o retorno, com a felicidade. Samba pro presidente. É uma das músicas mais ouvidas no iTunes. Vocês viram que loucura. No Brasil e no mundo. Tá entre as músicas mais ouvidas do mundo na rede hoje. Banzer, vocês já vinham de alguma forma matando um pouco da curiosidade, né? O clipe logo, logo vai chegar. Surpresa em cima de surpresa. Um beijo, Flá, Vela. Que legal. Obrigada. Maie Ver... Ah, Malu. Malu Versosa, eu lembro seu nome, amor. Lindezza. Warson. Rafa. Du Carvalhal. Isa, Miss, Argentina. Beijos. Tá vendo? Olha, minha, eu tô dizendo pra você trazer um café pra mim. Eu não brinco dizendo que ela sabe cozinhar. Faz um café delicioso. Outro dia ela brincou comigo dizendo que eu não sabia fazer café, gente. Bela, eu sei fazer café, Bela? Sei, sim. Não sei o quê. Eu aguento com isso, ó. Eu aguento. A Marcinha, a filhota. Gaiata. Gilmar, Bezigdum, Sônia. Júlia. Mundo Sangalo Oficial. I love you too. Malu, Malu de novo. O que foi que você falou, amor? Adri. Mas Malu é gaiata. Vocês veem como ela faz quando a gente vai fazer as coisas juntas? Tony. Ju. Ju no riso. Maravilhoso. Compositor, querido, cantor. Tava falando de você ontem, de seu talento, das canções que estão aí prontas pra serem gravadas. Toda é vendo, né? Bizerra, Márcia. Quito. Lógico que eu sei fazer café, gente. Pelo amor de Deus. Felipe. Malu. Malu. Fica brincando comigo, porque toda vez que ela tá com fome de noite, eu pergunto se ela quer um ovinho. Porque de noite não dá pra descongelar nada, né, gente? Melissa, Albertinho. Durante o dia, preparando, descongelando da noite pro dia. Dá pra fazer alguma coisa com mais sabor. Rafa. Um beijo. Nando. Hein, Bela? Eu não sei cozinhar, Bela? Sei cozinhar? Eu já aprendi até a fazer pipoca. Heloísa, João, João Batista, a turma do Amazonas. Lutei muito aí na batalha com vocês pra gente proteger a Amazônia. Sou embaixadora do Unicef há 21 anos, embaixadora da ONU, na luta pelos direitos de todas as crianças, contra a homofobia. A gente luta por todos os direitos humanos, né? Ô, Bela, sobe aqui. Não tem negociação comigo. Não quer ir pra casa das colegas. Aqui, ó. Olha. Suba aqui. Apareceu a Margarita. Olha. Dá aqui um alô. Diga, ó, gente. Tá todo mundo olhando você. Mas você não é isso. Venha. De novo. Suba. Suba. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. O que é que você gosta de cantar das músicas novas? Você. Ah. Tá vendo, Malu? Malu tá rindo. Oxum nos guarde, né? A todos. Oxalá nos cubra. Já é dia de Oxalufã. Bela apareceu. Momento histórico. Sem dúvida. Você viu que eu tô aqui, ó, negociando com ela. É porque ela quer ir pra casa de uma colega, né? Não. Então, ela tá tentando. Não quer mais, não? A Evateca, Pituba, Banzeiro. A Turma da Evateca que participou. Os bailarinos arrasaram. Gente, tem cada cena lindíssima. Vocês vão ficar loucas com o clipe. A música é grande. Deu pra prestigiar todo mundo. Dança. Aí, Eva. Aí, a graça. Oi, gente. Fala alguma coisa. Oi, gente. Manda um beijo. Você gosta de dançar? Fez uma pra Xangô também, né, Juno? Que legal. Você quer amar todos os santos. Ó, pra não se machucar, menina. Sílvia, Ana Beatriz. Beijo pra Bela. Todo mundo mandando beijo pra você, Débora. As crianças que participaram. A turma da Evateca que dançou. Aquelas meninas todas pequenininhas que dançaram. Viram as crianças lindas da Evateca que fizeram street music em banzeiro. Todos os estilos de dança, né? Novais, Thiago. Thiago! Que maravilha! Daniela, Daniela, um beijo, Dani, minha xará, Liliana, Cássia, Harley, Ricardo, Santiago. Muito obrigada. Vem aqui, Bela. Pula aqui. Não. Pula. Vai pular carnaval? Ah, mas essa aqui vai pular tanto carnaval, hein? Nem começou ainda. Não entende nada. Quando eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita. Lágrimas nos olhos de cortar a cebola. Você está tão bonita. É pra você, viu, Bela? Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você. Eu não sou a Cinderela, nem a Adormecida, Bela Júlia. Eu sou de Orixá Correa. Sou a rainha Matone. Rainha Elma. Quem é Maui? Quem é um pouquinho Maui? Quem é pirracento e brincalhão igual a Wanderson? Obrigada. Um beijo, hein, Anderson? Uau. Beijo. Maravilhosos. Sami. Adri. Nailton. Malu. O show de voz e violão. Me diga aí, é que dia mesmo? Pra não falar a data errada. Suzana. Andréia. Vou fazer o interior de São Paulo. Com a voz e violão. Foi bárbaro. Foi maravilhoso. As pessoas ficaram tão emocionadas nos últimos shows. E aí eu tô voltando pro interior de São Paulo. Alejandra. Monsuite. You are so sweet. To. Chico Neto. Eduarda. Do. Se... Sef. Quito. Andarilho. Andarilho encantado Nascido em fevereiro Podia ser de setembro, Andarilho, né? Sonho eletrificado Onde a guitarra cantou primeiro Felipe e Tony Sou a escola de samba de roda parecida Da Bahia fui pro mundo inteiro Bia, alegria, minha corda sem cordas Dani, já mandei beijo pra você, Daniela Marlos, tu amor sou, prisioneiro espaço Daniela, Marta, Jeff Prisioneiro seu, Catarina, namorado Bailarina da caixinha de música Baluzando ao seu Sapateado, girando, girando Débora, Shirley, Marcondes Leandro Perfect, thank you Thank you Cássia Apilbrito Paulo Paulo Itália Olá Itália Micaele Canta Tchau Itália Marical Aparecida Tchus, tchus Tchus Deutland Regina Hamilton Rika Tchico Neto Tchico Neto Buonasera Itália Tevolo bene Vera Eders Samy Minha família é italiana, né? Júlia Minha mãe é naturalizada italiana Meus avós são italianos Gabriela Rivera Querida Marcel Melo Excelsa Maria Rosa Sofia Teve trio aqui ao som De praeira, né? Daniela Foi? É, eu já fiz um trio em Portugal também Oi Que tal? Uruguai Amigos de Uruguai Mônica Vivi Van Ana Leandro Diga, sou seu fã Desde pequeno E você ainda não é pequeno, menino? Você só fez crescer Assim, ficou comprido Continua pequenininho Jovem Ora Pessoa Sufiane Bisou Sônia Foi, bisei aqui Banzeiro 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 Beijo pra BH Minas Com Bahia Minas adora Axé Né? É Depois do Do documentário do Axé Celsa Querida Um beijo pra você Acabou de chegar a novidade aí? Foi, amor? É pra ir ver, é? Acho que eu vou até aí Ver você entrar de novo Pra ver se você fala comigo Inguis Vamos subir Novidade na Vevo Vocês já se inscreveram lá no canal da Vevo? Quem já está seguindo? Na verdade A Vevo tá dentro Do Da plataforma do YouTube Mas Eu especificamente Vou Nós, né? Eu e a equipe toda Vamos colocar o Clipe de Banzeiro Tá genial Na plataforma da Vevo Então pra que vocês Recebam notificação Vocês precisam se inscrever Tanto no meu canal do YouTube Em outro momento Mas agora vocês têm que se inscrever na Vevo A Milton Então vão lá Se inscrevam no canal da Vevo Daniela Mercury Que já existe há muito tempo Mas que a gente vai Colocar mais coisas agora E vocês vão receber Tati Maria Júlia Lima Gabriela Que vocês vão receber Notificação da chegada do Videoclipe de Banzeiro Vai ser a qualquer momento Vocês não sabem Nem eu sei que dia vai Daniela Mercury Vevo E o show é em São Carlos Né amor? O show A voz e o violão É em São Carlos É isso? Obrigada, Gabi Thaís Michaud César Vitória Gomes Espaço Daniela Mercury Anderson H. Muth Hi From Israel Provo ali Ele escreveu em árabe É Eu não sei Ela Cadê? É São Carlos Isso É isso São Carlos Eu tenho voz e violão Que dia mesmo amor Lígia Acho que é dia 11 Né? Mas vou confirmar pra vocês O show da voz e violão Anitta Querida Sinto presente também Simone Cadê a turma aí de São Paulo toda? Cadê Ju? Cadê todo mundo? Todo mundo trabalhando Às vezes tá no meio da rua Né? No traço Rayá Rayla Tássio Jane Michelin Dudu Tô aqui com vocês Obrigada Obrigada Tão carinho Obrigada Tanta felicidade Bela resolveu Arrumar aqui as coisas Vocês estão vendo o making of? Pois é Muita coisa maravilhosa Tem surpresa no canal da Vevo Quem não se inscreveu não vai saber O que será? O que será? Se inscreva Dê um ponto lá É fácil, é rápido Valéria Everprado Júlia Adri Geilson Adri Aline São Paulo Vocês sabem que eu vou fazer Um dos dias de carnaval E lá Sábado de carnaval Em Barreiras Não é isso, Malu? Chico Neto Beijo Bruno Beijo Obrigado Vitória Celsa Obrigada Pra vocês o sorriso Mesmo jeito que as canções Quando Axé Axé Eu precisava trazer Axé Música brasileira Pra gente Lembrar da nossa pátria De todos os jeitos O pagode O samba Feito por essa meninada Espetacular Pelo Pissirico Júlia Adri Pelo Pissirico Pelo harmonia do samba Por Márcio Vitor Pissirico Que é o criador Música Sábado de carnaval Eu tô em Barreiras É isso Guimarães Um beijo Marilyn Vitória Beatriz Ju Ah Ju Apareceu Gabi Curitiba Diego JP Araújo E Bela aqui Em volta Mexendo em tudo Viu? Figura Pois é Eu resolvi fazer Um samba Pra prestigiar Esses inventores Rítmicos Esses meninos Talentosíssimos Porque assim É a mesma A mesma família Do samba reggae Do samba afro Do samba do ilê Do samba do lodum São os pagodes São os sambas Mas São outras formas Geniais De tocar De se recriar Então assim Cada um com seu discurso Cada um com sua banda Com seu grupo Talentosíssimo Beijo Buenos Aires Beijo Pernambuco Que bom Que vocês estão felizes Com o presente É do meu coração Do jeito mais sincero Do jeito mais É Verdadeiro Tudo que eu faço Kátia Beijo Marte Maria Tizui Aqui os nomes Originais Parece o nome de índio Vitória Adoro os nomes indígenas Seu Júlio Beijo Mides André Espanha Bezos Camila Então Obrigada Obrigada Então eu fico Desde pequena Que eu tô no palco Né gente Ai Cheia de ideias Tô com tanta ideia Pra fazer tanta coisa Já tenho umas dez vidas Pra fazer tudo Que eu tenho vontade Fábio Aline E a gente Trabalha tanto Assim Nos detalhes No cuidado Né Pra que tudo dê certo Portugal Margarida Beijos Margarida Querida Saudade Portugal A turma toda De Portugal Tayara Danilo Tayara Cada hora entra alguém De Portugal Vocês estão acordados Até tarde Que horas são em Portugal Leandro Guimarães Nana Mello É Tô deixando todo mundo Acordado aí Né Aqui No Brasil Tá cedo Tambela Tá acordada Miss Vitória Samanta Maria Maria Nela Pinto Setúbal Olá Bruno Vanceiro Vanceiro Bueno, não? Vanceiro Vanceiro Que seria espanhol? Vanceiro Alex dos Anjos Vanceiro Vanceiro Vocês já descobriram O que é Vanceiro? Vamos dizer o que é Vanceiro? Mandem vídeos Mandem vídeos Vocês dançando Os filhos Com as músicas todas Com Com Banzero Agora Que é a brincadeira Depois com samba Quero um samba novo Samba diferente Eu quero um samba Pra presidente Mexeu comigo Mexeu com todas Chile Beijos Cristian de Chile Nós sabemos que é Chile? Ah, me gusta tanto Latinoamérica Sudamérica Estamos Sempre conectados De alguma maneira, não? Aqui no sul Veste Planeta Felipe Tayara Dona Dona Pelope Anderson Vimei Márcio Katia Katia do Rio de Janeiro Maurílio Obrigada Neilton De Juazeiro do Norte Cidade Linda Te amo Monaco Bonui Merci Merci Por vous Super Savard Jairson Espaço Daniela Mércio Vem a Bela Tá penteando o cabelo Dá aqui Diga Como é que se fala francês? Agitação Diga Aparecida Gomes Diga assim Bonsoir Fale Venha Bonsoir Fale aqui Vai Dona Maria Vitor Arley Maria Felipe Vem cá Vem Vem cá Vem Bonsoir Bonsoir Sobe aqui Diga Suba aqui Pisa aqui Sami Excelsa Olá Com sua fãs Ela tava estudando da África Olá todos os amigos Todos os amigos da África Tô falando espanhol com os africanos Gente que fala Sônia Márcio Robério Gledson E Anny Wagner Gleice Tiara Margarida Coelho Beijinho Querida Santa Zazula Solange Obrigada Rosinha